It was never a face, mom. It's a lifestyle. Se você era fã da música emo no início dos anos 2000, provavelmente já ouviu, ou até falou, essa frase pra sua mãe, seu pai, seu namorado, namorada, seu cachorro, pra qualquer um que fosse. Mas ninguém te entendia. I can't relate. É meu estilo musical surgido ali pelos anos 80 e é fácil de reconhecer. Você vai ouvir uma batida mais melódica, né? Uma letra falando sobre desilusão amorosa, problemas familiares, insatisfação adolescente. Muitas músicas emo utilizam as abreviações, né? Wanna, gonna, gotta, em suas músicas. É bem comum, mas hoje a gente vai aprender a diferença delas, beleza? Então, ó, prepara o rímel, o look e a franjinha, porque, ó, it's definitely not a face. I gotcha. É muito comum a gente ouvir I want to na história das músicas emo, né? E vocês sabem que querer é poder, já diz o velho ditado. Querer, poder e conseguir o melhor pra todos nós. Mas a gente vê muitas vezes esse I want to, mas não é com uma pronúncia I wanna, I wanna, tipo, international, internet, com esse T cortado. E ele acaba virando I wanna. Como a gente pode ver nessa música, I just wanna live, de Good Charlotte. I just wanna live, don't really care about the face that they say, don't really care about what happens to me, I just wanna live, just wanna live, just wanna live, just wanna live, just wanna live. I wanna be emo, cena 2, tomada 1. Os emo só querem viver, cara, num mundo estranho e hostil. Um mundo no qual temos trabalhos comuns entre o show e outro, cara, que eu te entendo. Tipo a banda do clipe, que trabalha fantasiado de gêneros alimentícios entregando folhetos de supermercado. Tá tudo bem, perrengues comuns, gente como a gente. Tá, mas tem alguma diferença entre I want to e I wanna? Não. I wanna é uma abreviação de I want to. Então, quando você for falar com um gringo, falar de forma mais casual, informal, você pode falar I wanna como quiser, tá? Ficar à vontade de falar I wanna go to the beach. I wanna watch a movie. Do you wanna go to an emo concert together with me? Só lembra que depois de wanna, você precisa de uma ação, beleza? I wanna go, I wanna dance, I wanna listen to a very good emo song. Yes, I do. Beleza, a próxima contração é o gonna. Gona, ele é meio que um futuro do presente. Você quase tem certeza que vai acontecer. Tipo quando a fatura do cartão de crédito tá prestes a estourar antes de acabar o mês. Eu te entendo. Gona é simplesmente o going plus to. Então vamos de mais um clássico de emo? Ó. High Hopes de Panic at the Disco. Let's go. Olha que música bonita, cara. Cheia de esperança. Cheia de high hopes mesmo. Meu Deus. Você pode usar o gonna em várias outras situações. Vamos ver mais algumas? Ó. He's gonna take me there. We're gonna change the world. Aham, Claudia. Senta lá. Aham, Claudia. Senta lá. E também, I'm gonna go to the movies. Mas aí você lembra, né? Gona mais go to. Porque você vai ir até algum lugar. E também tem uma abrevição, né? De I'm gonna, você pode diminuir pra ama. Amas. É bem informal. Não vai colocar isso no teu TCC não, tá? Pelo amor de Deus. Ama. Quem lembra aí de Black e Peace? Ama, ama, ama be. 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 E agora, I'm gonna tell you guys a fofoca. I'm gonna spill the tea. Vocês sabiam que foi feita uma pesquisa recente? E os fãs da banda Panic at the Disco são considerados os fãs mais tristes do mundo? Cara, se isso não vai ser emo, eu não sei o que que é, meu irmão. Ah, mas Panic at the Disco é muito recente, em 2018. O que me pegou mesmo foi o emo da adolescência em anos 2000. Então, tu pega essa pedrada aqui então. Dali, dali. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can't change me. Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. I wanna be emo, cena 4, tomada 1. E por fim, cara, a gente tem mais uma contração. O gotta. O gotta é a junção de got plus to. Só que esse gotta é um pouquinho mais complicado porque ele vem de have got to. Então, por exemplo, você pode falar I've got to go, vira I gotta go. I gotta go. É o famoso tem o que, tem que, temos que. E aí você pode falar assim I have got to go to the mall, de forma abreviada. I gotta go to the mall. Tá vendo como soa mais natural? I gotta go to the mall, bro. I gotta go to the mall. E Gara também tem aquela música, né? Vamos de novo, Black e Peace? I gotta feel it. Uhuuu. I gotta feel it. Uhuuu. That's a night's gonna dream of a good night. That's a night's gonna dream of a good night. That's a night's gonna dream of a good, good night. Gente, não foi fácil achar uma música emo com Gara, beleza? Isso que a gente perguntou pros maiores fãs de música emo do mundo. Depois de muita busca, a gente conseguiu encontrar. Então vamos agora pra essa outra pedrada. Cara, colocava essas músicas com o nick do MSN, velho. Quando eu levava um fora no final de semana, era segunda-feira, tava lá, entendeu? Pra ver se alguém perguntava, notava. Ninguém nunca notava. E acontecia bastante. Mas entre nós, tá? A vida era mais simples. Não tá tudo bem. Mas a gente vai levando. I wanna be emo, cena 5, tomada 1. A música emo fez muito sucesso aí, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Suas composições melancólicas, letras simpáticas aí que tocam o nosso coração, entendeu? Até hoje. Você pode ser um adolescente melancólico ou um trintão que ainda curte essas paradas, entendeu? Se tu achar alguma música aí que tem contração de Gara, você me manda. Foi difícil de encontrar. Descansa de curtir aí o vídeo. Escreve no canal. Não me deixa mal não, faz. Deixa o comentário aí. É isso. Eu vou embora. Eu vou embora. Sua meia para ser. Eu não costuma. Ou não. Porque eu posso Lightboycania não colocar varmãe, né? Porque eu faço. Porque eu faço isso que eu vou achar para entender.